Eu tô muito feliz, tô muito feliz de estar vendo ela dançando, se divertindo, vendo outras pessoas com ela participando do clipe também. Então, tô vivendo o sonho de ver minha filha fazendo esse clipe, que era um dos objetivos da gente. A gente tá aqui na gravação do Passinho do Yo-Yo, Clique de Sarah. Foi um projeto muito massa. A gente pegou do roteiro a finalização. Hoje tá sendo aquela correria de set que a gente é acostumado, né? Essa correria boa. E tamo na última cena agora. Fica lindo mesmo assim. As meninas se jogaram, teve Sheila que fez a coreografia, deixou as meninas super à vontade nos ensaios. E Wesley ali, ó. Você dança também daqui a pouco com as meninas. E tá muito legal, velho. Tá muito legal esse clipe. Vai ficar muito massa. Calma. Onde eu disser já, tá? Tá. Um, dois, três e... já! Gente, que lindo! Nossa, que lindo! Gostaram? Fizeram pra vocês. Dica de ouvir os lados. A gente quer ir. Deixa tudo, talvez teça. Fizeram pra vocês. Tanto. E личamente que enfim, acredite. Um ótimo. Tanto. Manual de brê boa. Am wins. Tanto. 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 C kaç. So nuovo. O processo criativo, eu primeiro fui pesquisar, né, olhar os vídeos dela E eu percebi que ela é uma criança muito alegre, extrovertida E eu tinha que trazer isso pra coreografia Passos bem legais, fáceis A coreografia tá maravilhosa Vocês vão amar O ensaio foi bem legal O primeiro ensaio eles ficaram assim, porque não se conheciam ainda, né O segundo ensaio eu fui lá pra casa de Sara, fizemos o ensaio juntinhas Ela já se desenvolveu, já cantou, já dançou E vocês vão ver isso no clipe E ontem foi o terceiro ensaio, que foi um arraso Eles se soltaram, se jogaram, estão fazendo a coreografia muito bem E hoje no clipe vai ser show de bola e vocês vão amar Olha o fruzeite do Tik Tok E o imprimista também Tik Tok Mostra aí a cor dobar Como é? Eu não vou, eu sei o Tik Tok Ah, beijo Quer que eu dê um abraço também? Ganho Se tá desanimado, se levanta do sofá Se tá desanimado, se levanta do sofá Agora vou te ensinar, agora vou te ensinar O passinho divertido pra você se animar Agora vou te ensinar, agora vou te ensinar O passinho divertido pra você se animar Sobe, desce, desce, sobe, gira, 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 um, dois, três Passinho do Yayô é a dança da vez Sobe, desce, desce, sobe, gira, gira, um, dois, três Passinho do Yayô é a dança da vez Já bombou no Tik Tok e o YouTube está também Nessa parte, mamãe, titia, o vovô e o neném Já bombou no Tik Tok e o YouTube está também Nessa parte, mamãe, titia, o vovô e o neném Se tá desanimado, se levanta do sofá Se tá desanimado, se levanta do sofá Agora vou te ensinar, agora vou te ensinar O passinho divertido pra você se animar Então, a gente sempre teve o sonho de lançar um clipe de Sarah Pra uma produção como essa, né? Então a gente foi atrás de criar essa música, gravar e fazer esse clipe Que é um sonho pra gente, tá fazendo esse clipe Eu gostei de tudo Mas eu quero muito pular na piscina Eu gostei de tudo